Se você acredita que é gastando que o Estado faz a economia crescer, bata palmas para o texto da PEC do Estouro, que passou hoje pela primeira etapa no Senado. Os senadores endossaram uma proposta que eleva o teto de gastos em uns 175 bilhões. A ideia de tirar o que se gasta com o Bolsa Família desse teto de gastos não vingou. Em vez disso, aumentaram o teto. O resultado é praticamente o mesmo, embora seja difícil ainda calcular os números finais. Eles dependem de uma série de dispositivos ainda a serem detalhados. Mas, mesmo quando a gente chega a esses números finais, eles não alteram o princípio geral por detrás da aprovação dessa peça legislativa. Esse princípio importa muito. É o princípio norteador do relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Relatório agora que vai a plenário com grandes chances de passar do jeito que foi aprovado na CCJ. Esse princípio geral é conhecido como gasto é vida. É a visão de que o Estado gastando, sem ter de dizer de onde virá o dinheiro, criará consumo, empregos, renda, prosperidade e crescimento econômico. Olhando para o que a nossa sociedade, nós brasileiros, criamos nos últimos 30 anos, ela, nós, permitimos que os gastos públicos, especialmente com benefícios sociais, subissem sempre em termos reais todo o ano. É o que está embutido, mais uma vez, na PEC que está sendo aprovada. Nós vamos aumentar os gastos, não só para atender os mais necessitados, mas também pela crença de que o Estado gastando faz a economia crescer. Geração após geração. A gente está esperando que isso aconteça.